E aí E aí E aí E aí Pode rápido tramotina Papo Vapo E aí E aí Ata Não se faça Oxi E aí Mano, que magoo idiota, se não é que cai a gente Essas porra aí agora, vai se fuder, mano Entendo Todos os exames que precisava, pós, tá ligado? Cirurgia e tal, direitinho O que falta mesmo agora é correr atrás De dar início a tudo, só que eu não dei por Por não tá com a grana, tá ligado? Senão já teria feito Quanto mais tempo passa, pior fica, tá ligado? Vamos, quando eu fechar a live Eu vou pegar seu contato aqui Por fora, e aí a gente agiliza isso, demorou? Fechou, mano, muito obrigado, de verdade Mano, como que consegue trabalhar com o olhar dentro Da mão na frente do computador? O Poringa é god demais, né, mano? Ajudar o cego do Rolas Lembra dessa época boa? Isso é RP, pô! E quando eu descobri isso Galera que gosta de elementos, parabéns, mano Os caras sabem fazer um RP brabo Eles vão ficar ali na pedra A hora que a gente sair, vocês podem sair Tá bom Obrigado, mano Mano, um dia eu vou descobrir Isso é RP! Hum Vai segurando Tem um no pixel, Connor? Ô, Pezão, aí onde você tá Você tá cravado em mim? Ô, botou aqui, a Tati É só o base de rodem, pô Tá Vá num tempo Manca um e me mata de V-5, mano É só comigo que acontece essas coisas Ah, ia grudar o boneco dele Ele me matou Ele é o melhor do pixel Olha isso! Caralho, pai Vai nele, vai nele, vai nele Eu confio A lenda do joguinho online? É isso, Connor, porra É isso! Que isso, hein, pai? Tá cravadindo o pixel que fala? Que isso, hein? Não, é o que ele quiser Não, é o que eu quiser Isso, hein, curiga Você vai ficar aí ou... Eu fico, eu fico Vou dar apoio pro Connor Evolução, sense, é todo gosto Mano, o que os caras tá me matando? Pode, pode, pode Tem um no pixel, Connor? Ô, Pezão, aí onde você tá Você tá cravado em mim? Ô, botou aqui, a Tati É só o base de rodem, pô Tá Vá num tempo É o mesmo É que é a mesma situação de antes O cara mandou o mesmo clipe mil vezes Porra Olha só Olha só o que vocês fizeram, mano No começo do dia